Oi pessoal, finalmente saiu o videoclipe de Funk Rave da Anitta e nesse vídeo eu vou estar reagindo a esse clipe, né? Eu já reagi à música, se vocês não viram, o react tá lá na playlist da Anitta aqui no canal e eu tô bem ansioso, desde que foi gravado esse clipe, ela soltou alguns spoilers, né? Principalmente aquela cena polêmica, pode ser, não sei se está no clipe Então vamos lá conferir esse novo trabalho da Anitta, ela que tá numa nova era, gravadora nova, né? A gata voltou com tudo, viu? Gente, deixa o like de vocês, tá bom? E vamos conferir o que a Anitta preparou no clipe de Funk Rave, vamos lá Samba, futebol, Anitta, Boys Vou baixar um pouquinho aqui, se não Boys Beat, será que é o nome do novo álbum da Anitta? Eita! Gente, como ela tá linda Ai, se tem a galinha, vai tá Se tem a galinha Gente, ela tá muito international Da favela pro mundo Se esse sofá falasse, viu? O tanto de Boys nesse clipe, gente Tem quantos Boys nesse clipe, pelo amor de Deus? Uns 30, né? Ai, a coreografia! Que linda! Maravilhosa! Caralho! Isso, garota, mexe! Gente! Que perfeita! Amo! Olha! Olha! Ela cortando... Igual o cabelo do Ronaldo Fenômeno É muito Queen Eita porra, mentira É agora Ela vai mamar, é agora Ai, meu Deus Eita porra! Tá com sede a mãe Gente! Caralho, Anneta! Eita porra! Gente! Mamou! Mamou! Mais uma vez Anneta Causando bastante polêmica E lutando contra a hipocrisia das pessoas Aqui, gente, eu vejo que ela trouxe a realidade De muitas comunidades pelo Brasil Aqui nesse clipe Eu vejo que ela luta contra a hipocrisia das pessoas, né? Com certeza Vai dar o que falar esse clipe Por conta dessa cena Mas, gente Muita gente faz isso Só não é gravado, né? Muita gente vai criticar uma coisa que todo mundo faz Só que a Anneta foi e simulou Porque nem é uma cena que mostra o que acontece Mas aqui é uma simulação Aqui ela não trouxe só isso Ela também trouxe o samba Ela também trouxe o futebol Aqui pro clipe Trouxe um pouco da cultura brasileira também Anneta é um artista Que ela é muito inteligente E essa é uma cena que com certeza Vai causar polêmica Vai trazer buzz pro clipe, né? E tô impactado, gente O clipe tá incrível E a produção é de trilhões Não é nem de milhões Deixa o like de vocês Comentem nos comentários O que é que vocês acharam, tá bom? Até o próximo vídeo, gente Até mais